Deus escolheu esse dia, essa hora, esse momento para trazer um consolo ao seu coração. E eu quero entregar a você uma mensagem que vai transformar seu dia. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua preciosa companhia. Obrigado por você estar agora ouvindo essa mensagem. Hoje eu quero compartilhar algo muito, muito importante com você. Sabia que Deus tem um plano na sua vida? Sabia que Deus conhece os lugares por onde você tem passado? Sabia que Deus não está indiferente à sua luta, à sua dor? Eu vou mostrar para você na palavra de Deus uma direção para que você possa tomar decisões mais sábias. E olha, antes de mais nada, a primeira coisa que eu preciso dizer a você Não foi por acaso que você veio aqui? Não foi uma coincidência. Foi Deus que preparou esse momento. E que bom que você está aqui. Porque o que eu quero entregar a você agora, nesse momento, é algo da parte de Deus que não vai cobrar de você algo que na maioria das vezes se torna desconfortável. Muitas pessoas estão falando de Deus, mas exigindo que as pessoas participem das suas ideias, das suas filosofias, das suas doutrinas. E muitas vezes, ao invés das pessoas alcançarem a libertação para serem livres em Cristo Jesus, elas acabam se tornando mais aprisionadas do que já estavam. Muitas pessoas poderiam estar numa vida tranquila, em paz, desfrutando dos bons momentos da vida, mas estão aprisionadas dentro de uma doutrina religiosa que arrancou delas a alegria de viver. E eu vou mostrar isso na palavra e quero que você, hoje mesmo, se liberte de tudo aquilo que te aprisiona e receba uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero hoje convidar você para experimentar um novo tempo de paz, de renovo, de tranquilidade na sua vida. E isso é possível e você vai viver isso a partir de agora. E eu quero fazer uma oração inicial pedindo a Deus que ajude você a receber a palavra dEle. Abrir o coração, abrir a mente, o entendimento, a compreensão, para que você não perca a riqueza dessa palavra. Para que eu ore por você de forma personalizada, eu quero que você agora escreva aqui nos comentários o seu nome. Se quiser, coloque o nome das pessoas que você quer orar por elas, pessoas da sua família, entes queridos, pessoas importantes para você. Coloca aí o nome dessas pessoas. E se tem pessoas te atormentando, tornando a sua vida ainda mais difícil, coloque também em oração, porque pode ser que hoje mesmo, Deus comece a mudar, a transformar a vida dessa pessoa que hoje está te perseguindo, que hoje é uma pedra de tropeço na sua vida. Mas a partir da ação de Deus, essa pessoa pode mudar, pode ser transformada. Coloca aqui nos comentários os nomes das pessoas para quem você quer oração. E eu quero que você faça uma declaração e escreva aqui nos comentários. Eu tomo posse do meu milagre. É só isso. Eu tomo posse do meu milagre. Eu gosto de dizer às pessoas que sempre que a gente escreve algo, a gente acaba se apropriando daquilo. Quando você escreve, eu tomo posse do meu milagre, o milagre vem até você. E agora, eu quero orar por você. Você já se inscreveu no canal? Clica aí no botão inscrever-se. Do lado dele tem um sino. Clica nesse sino. Clica nele e escolha todas. Receber todas as notificações. Porque aí você não vai perder nenhuma das nossas orações. Eu quero orar diariamente por você. E você vai receber as orações aí no seu celular de graça, sem nenhum custo. Tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante do teu altar eu apresento agora a vida dessa pessoa que ora comigo. E eu peço, meu Pai, abra o entendimento, a compreensão, a mente dessa pessoa, para que ela possa receber a tua palavra no coração. E que ao receber essa palavra, ela se disponha a obedecer o Senhor. Meu Deus, afasta dessa pessoa agora toda a distração. Tudo aquilo que constitua um impedimento à penetração da tua palavra. Que essa pessoa agora volte toda a sua atenção para a mensagem que o Senhor tem para ela. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra para você, eu quero fazer uma oração ainda mais completa, colocando todas as áreas da sua vida diante de Deus. Tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento do livro digital Os Sete Bons Conselhos A Palavra de Hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 12. Lá está escrito assim, O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Queridos irmãos e irmãs, para iniciar a nossa meditação aqui, eu não posso deixar de citar uma frase de para-choque de caminhão que vai exemplificar parte daquilo que Tiago escreveu. Eu vi escrito num para-choque de caminhão, Na vida, tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. É claro que isso é uma forma descontraída de dizer a você, meu irmão, minha irmã, que tudo na vida passa. Se você está passando por um tempo de alegria, de regozijo, de vida boa, vida folgada, aproveite esse momento, desfrute dele, mas não se esqueça do Senhor, porque esse momento passa. Pode ser que, de uma hora para outra, por uma razão ou por outra, você precise passar por um tempo de escassez, de dificuldade. Da mesma forma que você que está passando por um tempo de escassez, de dificuldade, de miséria, não desanime, porque, de uma hora para outra, Deus pode mudar a tua situação. Uma porta pode se abrir, uma oportunidade pode chegar e fazer com que você mude de vida. É por isso que Tiago disse o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Por quê? Porque o Senhor muitas vezes pega o humilde, o humilhado e o exalta e ele deve desfrutar desse tempo. Da mesma forma que o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Em outras palavras, o escritor, ele está dizendo que a nossa vida, ela não oferece a estabilidade que nós almejamos, que nós sonhamos. Lamentavelmente, nós precisamos conviver com uma vida instável num mundo ainda mais instável. Você tem um país que está caminhando para uma direção, de repente uma direção boa, uma direção em que as pessoas passam a ter mais oportunidades, mais empregos, mais condições de ter uma vida melhor. Todavia, o poder, ele passa de mão em mão. Da mesma forma que o poder pode estar nas mãos dos ímpios e passar para a mão dos bons, ele pode sair da mão dos bons, das mãos dos bons, e passar para as mãos dos ímpios, daqueles que só querem se aproveitar, que querem governar para si mesmos. Então, a nossa pátria, o nosso país, a nossa economia, ela oscila muito. Há pessoas que podem sair de uma condição de muita tranquilidade para um tempo de dificuldade. Todavia, hoje, nesse mundo globalizado, onde a internet tomou conta da vida das pessoas, há pessoas que, no momento de crise, podem encontrar uma oportunidade para mudar de vida. Às vezes, diante de uma crise, algumas pessoas podem montar um negócio que vai atender à situação de crise. E eu vou citar um exemplo muito simples que você provavelmente deve saber. quando chegou a pandemia e tomou conta do mundo, sabia que muitas pessoas enriqueceram vendendo máscaras para que as pessoas se previnissem? Vendendo máscaras. Algumas começaram pequenininhas, vendendo ali entre os amigos, os conhecidos, mas, de repente, o negócio foi crescendo. A pandemia tomou conta do mundo e tornou-se obrigatório o uso de máscaras ao ponto das pessoas não poder sair às ruas sem elas. E então, aqueles que foram espertos, aqueles que foram ligeiros e se profissionalizaram na confecção de máscaras, cresceram, prosperaram. Então, de uma hora para outra, o mundo pode mudar. Pode elevar aquele que está em situação humilde a uma situação de bonança, mas também pode abater aquele que está numa situação de bonança para uma situação de humildade. Mas, em nenhuma dessas situações, uma pessoa ou outra deve ficar se vangloriando ou se lastimando, porque o que mais importa não é quanto dinheiro você tem no bolso, é se Jesus está no seu coração. O que mais importa é se você está agarrado aos braços de Jesus. o que mais importa é se Deus governa a tua vida, porque feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma mesma pessoa nessa vida pode experimentar muitas situações, pobreza ou riqueza, mas o que importa é conservar o seu coração, a sua humildade. E, seja qual for a situação em que essa pessoa estiver, ela deve aprender a viver conservando a sua integridade, pois isso é o que mais importa. A verdadeira felicidade está em se manter firme com Deus e com o seu caráter ilibado. É você poder, em qualquer situação, seja de riqueza ou pobreza, é você poder olhar no espelho e não se envergonhar de si. Eu gosto de ouvir as palestras do filósofo Mário Sérgio Cortella, que também é um educador, porque o Cortella ele sempre traz palavras, palestras que falam muito sobre isso. Uma das últimas que eu ouvi dele, ele citou muito o filósofo Emanuel Kant e uma das frases que me chamou a atenção foi essa. Frase de Emanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII Tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. Ou seja, as palavras do filósofo, elas nos orientam a ter uma vida íntegra e tudo que formos fazer precisamos pensar se aquilo que vamos fazer não vai depois nos envergonhar. Porque às vezes na ânsia ou na ganância de obter vantagem numa situação, a pessoa compromete anos de integridade em questão de minutos, em questão de uma ação. Quantas pessoas tiveram uma vida honesta e íntegra, mas diante de uma oportunidade de corrupção acabaram cedendo à tentação e depois se arrependeram amargamente. E a corrupção atinge a pobres e ricos. Há pessoas que se vendem por milhões, mas há também aqueles que se vendem por alguns dez reais. Há pessoas que às vezes se esquecem que o que mais importa não é o que estamos fazendo aqui, mas é o porvir. É para onde vamos. E para onde vamos é preciso que estejamos com Deus. E Deus não se associa com o pecado, com a corrupção, com a maldade, com a infidelidade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa hora eu quero orar com você para que Deus conserve a tua integridade, a tua honestidade, a tua fidelidade em qualquer situação. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de ti eu apresento agora a vida dessa pessoa que ora comigo e peço, meu Deus, ajude-a a se manter firme, honesta, íntegra, de tal forma que ela nunca precise se envergonhar dos seus atos, das suas decisões. Meu Deus, ajuda essa pessoa a viver uma vida de integridade, a construir uma história que possa ser contada, uma história que mereça ser exaltada e sirva de exemplo. Senhor, eu peço também pelas muitas pessoas que nesta hora clamam por uma cura de uma enfermidade física ou uma enfermidade emocional, que o Senhor livre pessoas da depressão, da síndrome do pânico, das fobias e de tudo aquilo que atormenta o emocional, o psicológico, que o Senhor também cure as enfermidades físicas, que hoje seja um dia de milagres na vida do meu irmão, da minha irmã, que ora comigo nesta hora santa e bendita de oração, meu Deus. Senhor, de forma toda especial eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique que os recursos dessas pessoas prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado. A tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73 Esse é o número da nossa chave Pix também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave Pix celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui, se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus, tô indo com ele também.